E aí galerinha, estamos gravando mais um Trino para a História e a gente vai falar hoje do Brasil holandês. Bem, o Brasil holandês foi um período que ficou conhecido, que durou de 1630 a 1654 no Nordeste brasileiro, que os holandeses ocuparam a costa brasileira. Mas para isso a gente tem que explicar os antecedentes até o final. Bem, então primeiro, o que é que motivou a invasão holandesa? Primeiro, vale lembrar, uma coisa que muitos no colégio não ensinam, é que no comércio do açúcar, Portugal, ele fabricava o açúcar aqui, mas eles não sabiam o segredo do refino do açúcar. E a Holanda sabia. Então, eles enviavam para a Holanda e eles refinavam. Muitos lembram que a União Ibérica foi quando a Espanha, na verdade, não foi bem uma união, né? É um termo até antigo na historiografia. A Espanha anexou Portugal, Portugal ficou submetido à Espanha. E tem um pequeno problema nessa história toda, que a Espanha é nada mais, nada menos que inimiga da Holanda. Ou seja, a Holanda perdeu repentinamente o seu principal fornecedor de açúcar de um amigo para o inimigo. E agora ela se vê em um problema. Essa união aconteceu em 1580, né? E a Holanda, desde então, sofreu muito com a alta do açúcar e conseguiu o açúcar. E ela viu que esse problema iria... tinha que ter uma solução e isso motivou ela a procurar um caminho. E esse caminho foi a invasão. Outro motivo é que, óbvio, é que o açúcar era uma especiaria altamente rentável e lucrativa na época. Era um ouro branco. Então, ela viu a chance de ganhar dinheiro de um jeito que valia muito a pena. Então, ela preparou tentativas de tomar o Brasil. Muitos não sabem que ela tentou, fracassadamente, em 1604 e 1624 invadiu Salvador. Porém, não obteve êxito. Chegou a cercar a cidade com os navios, mas não conseguiu uma vitória. Acontece que em 1630, né? A Companhia das Índias Ocidentais, que é uma empresa privada e não é o Estado holandês, ao contrário do que muitos pensam, organizou uma campanha militar e política vitoriosa. Trouxe milhares de serviços, soldados. Aproximadamente 2.500 a 3.000, de fato, eram soldados, entre outros que não eram exatamente, mas desempenhavam esse papel e conseguiram vencer as tropas portuguesas aqui em Pernambuco, que quando perceberam o perigo já era muito tarto. Então, em 1630 começa esse Brasil holandês, eles se instalam na ilha de Antônio Vaz, que é atualmente o bairro de Santo Antônio, e lá eles ficam, formam uma base. Entretanto, a resistência portuguesa dificultou muito a instalação dos holandeses. Afinal, eles conseguiram vencer o aparato militar português, mas logo em seguida, tá, eles se instalaram ali, mas e para avançar no território que é desconhecido? Os portugueses conheciam muito mais o território, tinham uma parceria com os indígenas para poder se defender. Então, o próprio número dos portugueses aqui era grande. Então, durante os primeiros cinco anos, de 1630 a 1635, os holandeses quase não botaram o pé fora dessa ilha de Antônio Vaz e Olinda. Eles ficavam muito restritos a uma área muito litorânea na costa. Então, os holandeses, eles prepararam uma colonização muito focada na questão político, militar, comercial, mas não populacional, colonizadora. Isso é, a Holanda não trouxe civis para colonizar, para povoar Pernambuco. E isso foi apontado depois, pela ciência historiográfica, como o grande erro. Porque o que a Holanda queria era ganhar o dinheiro com açúcar dos engenhos e mandar para a Holanda. Então, é muito difícil você conseguir obter esse êxito na balança sem ter holandeses em quantidade suficiente aqui. Então, eles se instalaram, aí de Antônio Vaz, como eu falei, em Santo Antônio. O Recife Antigo ainda mal existia, essa região ainda não era formada. É uma região até errada, que depois, com o tempo que veio, é ser formada. Então, os holandeses empreenderam fortes, conseguiram se instituir. E houve uma dúvida sobre onde seria a capital, seria Antônio Vaz, Olinda, Itamaracá. Muito se tentou Itamaracá, por ordem da Companhia das Indas Ocidentais. Mas a equipe, liderada por um homem chamado Varden Busch, optou por ficar em Antônio Vaz mesmo. Já havia uma base construída, já havia a instalação dos portugueses há mais de 100 anos. Então, havia todo um aparato que não valia a pena mudar de lugar. Lá eles ficaram e eles faziam o seguinte. Eles se dirigiam até os engenhos e lá eles obtinham açúcar. Eles falavam, pediam aos senhores de engenho açúcar e iam vender os potos. Claro que os senhores ganhavam dinheiro, mas a contragosto. Afinal, se eu sou um senhor de engenho português, eu vou querer ver um holandês invasor na minha terra? Não. Mas também eles não tinham muito o que fazer e naquela altura do campeonato fugir não valeria a pena. Como é que eu vou abandonar empreendimento meu gigantesco assim do nada? Então, o jeito foi aguentar e aturar isso. Então, esses primeiros anos foram assim, foram se instalando aos poucos. Então, naquela região do Recife antigo, da atual Santo Antônio, lá eles ficaram, construíram estradas. A Via Sul que a gente anda hoje era uma rota antiga. Há mapas que mostram isso. Então, o cotidiano holandês ali, inclusive com os judeus que vieram pra cá, fundaram a primeira sinagoga das Américas. Como a gente conhece, né? Então, há todo um cotidiano holandês que ocorreu aqui em Pernambuco. A Olinda chegou até, inclusive, a ser incendiada pelos holandeses. Tamanha a dificuldade de protegê-la. Porque não adiantava os holandeses terem Olinda em mãos se não podiam defendê-la. É como a máxima do livro Arte da Guerra. Se você vai ter um território que você não pode defender em seguida, de que adianta tê-lo? Então, os holandeses viveram essas dificuldades muito grandes no começo. Fora a alimentação, a questão militar, muitos viam pra cá, trabalhavam como militar. E quando o contrato expirava, viravam homens livres. Então, a alimentação tinha todo também um problema. Era difícil. Mas eles conseguiram se instalar e obteram o sucesso. Essa fase inicial difícil vai de 1630 a 36, mais ou menos. Aos pontos evoluindo. Em 1637, a Companhia das Índias percebe que há um líder militar na Europa que empreendeu vitórias significativas. O nome dele é Maurício de Nassau. E aí, a Companhia das Índias contrata ele para mandar para Pernambuco para imprimir conquistas militares aqui no Nordeste. E é isso que acontece. Então, daí, Nassau vem para o Brasil em 1737 e ele vai empreender essas vitórias, conquistando territórios ao sul do estado. Se dirigindo até a Foz do São Francisco. Então, ele consegue empreender uma grande vitória. E o Nordeste holandês vai se desenvolvendo cada vez mais. E ao longo do seu governo, ele concede liberdade religiosa aos portugueses. Afinal, a Holanda era calvinista e Portugal católica. Então, tem toda uma diretriz própria para obter um sucesso na região. E que ele consegue. Ele pede, inclusive, para a Holanda enviar civis para cá para colonizar. Porque ele já percebia que isso seria um diferencial. Coisa que a Holanda não acatou. Então, eles ficaram nessa saia justa de ficar tentando conseguir manter a liderança política militar aqui na região, mas sem colonizar de fato a região. Bem, então, ao longo desse período de Nassau, até 1744, ele vai conseguir vitórias militares e administrar bem a colônia com a questão do açúcar. Inclusive, outros produtos que se planejavam plantar, como fumo. Então, a dinâmica holandesa viveu seu auge nesse período. A partir de 1640, acontece uma coisa. Portugal é desanexado da Espanha. Ou seja, volta a ser um país. E Portugal, lógico, que ia querer voltar a dominar a região. E a Holanda foi percebendo isso. Enquanto Portugal se organizava, isso ia levar um tempo, alguns anos, a Holanda aproveitou o máximo, mas percebeu que uma hora Portugal ia voltar. Então, em 1644, Portugal planeja sua volta ao Brasil, custa o que custar. E Nassau, ao longo desse período, empreendeu vitórias também no norte e no nordeste. Chegando até o Maranhão. E ele conquista o território máximo do Brasil holandês nesse período. Indo do Maranhão até áreas no recôncavo baiano. Então, os holandeses viveram seu apogeu. E a Companhia das Índias opta por retirar Nassau, já avisando os problemas com os portugueses futuros. E ele sai do Brasil, sai aclamado, logicamente, pelo seu bom trabalho. E deixa uma carta de diretrizes para os próximos governantes. Mas a verdade é que a Companhia das Índias deixa governantes que não são militarmente hábeis. São apenas economicamente. E isso não interessava tanto no momento. E daí em diante vai começar o declínio holandês, que é de 1644 a 1554. E daí em diante, aos poucos, o território holandês vai sendo minado pelos portugueses. Eles vão tomando, tomando, vão havendo os focos de revolta, rebelião da região. A questão indígena também vai atacando. E vale lembrar também que os holandeses fizeram parceria com os indígenas sim. Também. Vale lembrar isso, ao longo, para a sua autodefesa. Mas eles foram perdendo no Maranhão resistência, revolta. Então, aos poucos, os holandeses foram perdendo, perdendo, perdendo território. Até que, por exemplo, o território vai se restringindo a Paraíba, Alagoas, Pernambuco. E vale lembrar também que os holandeses fizeram uma espécie de, chegaram até a fazer uma espécie de intercâmbio. Intercâmbio, posso ser anacrônico, como historiador. Com índios aqui na Baía da Traição, na Paraíba. Levando índios para a Europa, para lá aprender o idioma e voltarem. Isso se deu em 1625, ao longo de alguns contatos dos holandeses com os indígenas locais. Mas voltando, então, nessa fase do declínio de 1644 a 1654, foi só questão de tempo. O território holandês foi sendo reduzido, reduzido. Em 1649 acontece a tão aclamada Batalha dos Brarapes. Acorda aqui em Jaboatão dos Brarapes, Pernambuco. Que, pela primeira vez, o exército brasileiro derrota um estrangeiro, um inimigo. E daí é que surge o lema que a pátria nasceu aqui. É exatamente isso. Então, os holandeses sofram uma derrota muito grande. E daí em diante, fica claro que os portugueses irão vencer. Em 1653, inicia-se uma campanha por parte de Salvador, para derrotar a Holanda. E vale lembrar que Nassau tentou derrotar Salvador de novo em 1638. Mas também não conseguiu. Pela época. E aí, em 1653, em dezembro desse ano, Portugal manda. O governante de Salvador expulsou os holandeses. E, enfim, em janeiro de 54, é concretizada uma rendição dos holandeses. E daí, acaba o Brasil holandês. Alguns desses holandeses judeus vão para Nova York. E lá fundam a grande metrópole conhecida hoje no mundo. E aí se encerra o Brasil holandês. Uma passagem com altos e baixos, mas bem interessante. E que é muito rica para a historiografia. Então é isso, pessoal. Valeu por hoje. É só. Tchau. 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 Tchau.